Olha, Renato, e teve um caso também em José de Freitas, aliás, é em José de Freitas, né? A prisão de um homem suspeito de roubar um caminhão carregado de botijão de gás. Ele queria roubar lá em José de Freitas e vender a carga em autos. Dá um dinheiro bom, viu? Né? Tá caro. Quanto tá o botijão de gás hoje? 120? 110? 130, dependendo do bairro em Teresina. Meu Deus do céu. O que o São Dione vai contar essa história pra gente? Policiais militares de José de Freitas conseguiram prender o indivíduo comandante. As informações que recebemam de que esse rapaz acabou furtando alguns botijões de gás. Inclusive, estava na companhia de um comparsa. Os dois, inclusive, roubaram o veículo do depósito. Isso, exatamente. Arrumbaram o depósito lá, na segunda pra domingo. E aí, conseguiram levar esses botijões e um veículo lá do proprietário. Eles saíram em alta velocidade com esse carro. Qual o destino? Ou seja, qual foi... Qual o sentido eles foram levando esses botijões de gás? Já tinha essa encomenda desses botijões? Eles levaram esses botijões de gás e o veículo pra cidade de Autos. É, os senhores conseguiram identificar se tinha endereço certo, se alguém tinha encomendado esses botijões? Não, não. A gente não conseguiu identificar, só conseguiam recuperar aí o veículo, né? E os botijões de gás, eles já tinham dado fim nos botijões. Quantos botijões de gás eles conseguiram furtar do estabelecimento comercial? Mais ou menos 14 botijões de gás. Já são conhecidos da polícia lá em Rio da Preta? São conhecidos já no mundo do crime. Já são conhecidos no mundo do crime. Então, um conseguiu escapar, como é? Um conseguiu escapar do mato, só conseguiu capturar um. Estavam armados? Com arma branca. Os senhores conseguiram em qual localidade chegar até o veículo? Na cidade mesmo, de Autos. Já na cidade de Autos. A gente conseguiu capturar um dos elementos lá no povado de Santa Rita, que é município de Autos. O senhor acredita que esses botijões, eles estejam aí na mão de algum comerciante na região que tenha comprado? Com certeza, com certeza. Ele já responde outra bronca aí também por roubo de botijão. Eu acho que ele já tem algum conhecimento, algum contato. Então? Exatamente por isso que ele roubou. O lugar lá de José de Freitas já levou para a cidade de Autos. Então, nenhum botijão recuperado? Foram quantos? 14 botijões. 14. E o carro foi recuperado? Isso, o carro foi recuperado. Olha, eu sempre falo ali que só alguém rouba e furta algo que existe um receptador, né?